Junho chega com suas festas cheias de bandeirinhas coloridas, trebulando no céu juntas fogueiras. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo organizou neste mês festivo uma homenagem a um grande pintor que em um momento marcante da sua trajetória nos apresentou as bandeirinhas juninas de uma forma muito interessante. Estamos falando das bandeirinhas de Alfredo Volpi. Eu sou Ana Cláudia, administradora da Casa da Cultura de Uberlândia e venho trazer para vocês um pouco sobre esse artista e a sinusitada ideia de se trabalhar as linhas e as cores das bandeirinhas juninas. Aqui na Casa da Cultura temos um acervo com algumas obras desse artista e convido a todos para vir conferir as obras de diversos artistas em exposição no nosso espaço. Alfredo Volpi foi um pintor ítalo brasileiro considerado um dos mais destacados pintores da segunda geração da arte moderna brasileira. A trajetória artística de Alfredo Volpi é marcada por transformações gradativas que brotam de seu amaturecimento e diálogo com a pintura. Ao unir vasto conhecimento da história da arte com a prioridade do fazer artesanal, Volpi constrói uma obra original e incomparável. Com técnica única e identidade construída, as obras do artista despertam sensações variadas e proporcionam agradáveis conversas sobre modernismo, realismo, romantismo, concretismo e, claro, sobre suas icônicas bandeirinhas. O pintor não fazia uso de tintas industriais, produzia suas próprias tintas, onde diluía verniz, clara de ovo e pigmentos naturais, como terra, ferro, óxidos e etc. Os seus mais importantes registros desse estilo são seus casarinhos e bandeirinhas coloridas, sua marca registrada. Seu acervo tem centenas de obras de diferentes fases, um gênio da pintura, sendo chamado de mestre das bandeirinhas. Para trazer para vocês um pouco mais desse universo de Alfredo Volpi, chamamos duas pessoas para conversar conosco. O primeiro, Luiz Humberto Vasconcelos, o Beto, que em uma experiência inusitada adquiriu um quadro de Volpi dessa fase das bandeirinhas de forma completamente casual. E Alexandre França, que participou dessa experiência e nos conta como o pintor e suas obras nos deixaram um legado importante na área da arte e da cultura brasileira. Oi, eu sou o Beto, sou natural de Uberlândia, mas praticamente eu sou do mundo. Saí daqui com 17 anos para procurar crescer, procurar evoluir e rodei bastante para voltar ao Uberlândia, né? Se um dia eu fosse escrever um livro, seria 360 graus, porque eu saí de Uberlândia e voltei para Uberlândia. Então tem muita história por aí. Eu sempre ouvi falar de Volpi, principalmente das bandeirinhas. Eu não sou experto em arte, mas gosto muito, aprecio muito, de uma maneira amadora. Quem é o experto é meu companheiro, o Zé. Então, ele é o caçador. Ele que procura, quando ele vê alguma coisa, alguma obra, ele geralmente me chama, e aí, vamos negociar? Porque aí eu sou um negociador. Ele acha as raridades da vida e eu vou lá pechinchar, vou negociar. Então, nós estávamos em São Paulo, a gente adora São Paulo. Então, a gente em São Paulo foi na feirinha do Bixiga, que a gente gosta muito. Sábado, a feirinha do Benítez de Calixto. Domingo, a feirinha do Bixiga. Isso, para a gente, é prático. E a gente estava, e para quem não sabe, a feirinha do Bixiga é muito simples. Tem desde barata de plástico até um Volpi. E a gente estava passando em uma dessas barracas, simplórias para caramba, e estava esse quadro lá no cantinho. Eu já estava mais avançado que o Zé. O Zé me chamou, Beto, vem cá. Ele me chamou de Coco. Coco, vem cá, olha lá. Aí eu olhei, nossa, que lindo. O que você acha? Ué, vamos ver. Aí tem umas imperfeições, tem alguns estragadinhos. Aí pegamos o quadro, ele falou, nossa, virou. Tem a assinatura do Volpi, parece com o Volpi, mas o preço que ele está pedindo, R$ 1.500, não deve ser um Volpi. Aí eu falei, vamos tirar foto. Tirei foto de trás e frente, e mandei para a amiga minha, que entende muito mais de artes que o Zé. E ela falou, se não for um Volpi, pelo menos vale a pena o preço. Aí lá fui eu negociar. Eu pus tanto defeito do quadro. Precisa restaurar aqui, precisa restaurar ali, isso aqui nunca é um Volpi, pá, 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 pá. Que caiu por R$ 1.000. Chegando, aí levamos o quadro, né? Aí ele falou, vamos testar, ver se ele é verdadeiro ou não. Mandamos para o nosso grande amigo, Alexandre França, que levou para a UFU. E lá, depois de um tempo, depois de uma discussão com outros professores, ele falou, Alberto, 99,99% é o Volpi. Por quê? Pelas características dele, né? Que eu, na minha ignorância, não sei descrever, talvez eu li o estado de França. E também porque atrás, na moldura, tinha o nome de outro pintor. Que ele falou que, na época, esse pintor era amigo do Volpi, que possivelmente, deu essa pintura para ele, e o Volpi pintou em cima e pintou em cima desse quadro. E daí, estamos com o Volpi em casa. Olá, eu sou o Alexandre França, e vou completar um pouco de informações sobre o Alfredo Volpi, esse importante artista brasileiro, um mestre na cor, né? E que dedicou uma grande fase da sua carreira a uma produção ligada ao universo popular, que são as festas juninas. Então, a gente já viu alguns comentários e algumas obras sobre ele, né? E vale lembrar que o Volpi, ele teve uma vida extensa, assim, a sua produção se encaminhou para observação de casarios, paisagens, mas ela é muito ampla, tá? O foco aqui foi nas festas juninas por conta das festividades, né? Mas vale a pena, para quem tiver um tempo, fazer novas investigações. Por exemplo, o Palácio do Itamaraty, em Brasília, a capela de lá foi pintada pelo Volpi, né? E é um artista que recorre a um assunto de cores fortes, vibrantes, muitas vezes o assunto chega fácil ali ao espectador, porque faz parte do nosso cotidiano, né? É a nossa realidade festiva, as cores do Brasil, assim, que a gente costuma dizer. Então, é muito bacana a gente ter duas obras dele no acervo aqui da Casa da Cultura e pensar que na nossa cidade, como foi mostrado, né? Nessa obra que o Beto adquiriu, a gente tem uma obra de um grande expoente como ele. Legenda Adriana Zanotto